Essa semana, a modelo Graciane Barbosa e o cantor Belo lamentaram a morte de uma cachorrinha de estimação que não resistiu a um câncer. Bela, como era chamada, viveu quase 15 anos e era considerada uma filha do casal. O vídeo publicado na internet, que mostra a despedida e os últimos momentos da cachorrinha, sensibilizou muita gente, mas também causou polêmica. Qual é o limite do amor entre seres humanos e os animais? Este vídeo de Graciane Barbosa chamou a atenção na internet. A modelo fitness se despede da Bela, a cachorrinha que foi sua companheira por quase 15 anos. Muita gente se emocionou com a cena, mas outras pessoas estranharam. Será que existe exagero na maneira como as pessoas lidam com o animal de estimação? A relação de afeto é explicada por especialistas. Muitos pets hoje são tratados como filhos. Isso não é frescura, nós amamos. Amor é amor, é cuidado, é querer bem, é dar conforto e carinho. Não importa se é para um pet ou para um indivíduo humano. Porém, eu preciso trazer a razão quando eu penso na finitude e o lugar que esse bichinho está ocupando na minha vida. O vídeo da Graciane que a gente viu no começo da reportagem foi publicado há poucos dias e emocionou muita gente. Ali foi uma despedida entre você e a Bela. Eu acho que, principalmente, eu quis agradecer tudo o que ela me ensinou, todo o amor que ela me mostrou durante os quase 15 anos que ela esteve com a gente. Queria me desculpar com ela, talvez por ter ficado tanto tempo com ela, queria ter ficado mais tempo. Na verdade, eu não queria me despedir, né? Mas eu acho que, principalmente, ali, nos últimos momentos, fui agradecendo. Porque a Bela me ensinou todos os dias que é um amor verdadeiro. Não consigo falar. A cachorrinha Bela não resistiu a um câncer. Um tumor na patinha e ele apareceu e cresceu em dias. Aí ela amputou, ela lutou muito. Mas, em poucos dias, o câncer voltou novamente e entrou em metástase e não tinha mais como... Voltou muito rápido, né? Voltou em poucos dias. Foi muito poucos dias. Mas ela se demonstrou, assim, mesmo sem a patinha, muito guerreira. Coisa linda. O cantor Belo também se emocionou muito ao falar da cadelinha. Quando a Graciane levou ela de volta para o hospital, falou, ó, saiu uma manchinha aqui, tal, não sei o que está acontecendo, levou ela para o hospital, eu achei ainda que ela voltaria. A Graciane falou, né, amor, infelizmente, a gente vai ter que estar... Aquilo ali, para mim, foi desesperador. Não foi nem... Eu acho que eu sabia que eu nunca mais veria ela, né? A Bela da raça Golden Retriever foi encontrada na rua, suja de lama, quando ainda era filhote. Um pratinho de ração toda dura da ração, acho que já tinha mais ou menos uns 5, 6 dias. E não estava tomando água, não estava lá, bem magrinha, bem... Mas ela não tinha nem um aninho, e amarrada com uma corda de varal. Aí fui lá com os meus amigos, dois amigos meus da época, e trouxe ela para a Graciane. O incrível que parece, que por mais de tudo isso, eu lembro que da primeira vez que ela viu a Graciane, ela já escolheu a Graciane. Bela emocionou e deu alegria à vida do casal de famosos. A cachorrinha também era o xodó de Dona Ledir, mãe de Graciane. A Bela, acho que porque foi a primeira, né? É diferente. É diferente o amor dela para a Graciane. Quando a Graciane viajava, se a Graciane ficasse 3 dias fora, ela ficava lá na garagem. Ela não saía da garagem. Ficava dia e noite esperando a Grácia. Você podia chamar, vem Bela, vem, ela não vinha. Ela era um amor incondicional, uma ligação muito forte com a Graciane. Mas todo mundo aqui é apaixonado por cachorros, né? Ao lado dos irmãos, Thor, Kira, Thorzinho e Belete, Bela agitava a casa. Eu não sou mãe, né, de filhos meus. Então, eu sei que muita gente fala, ah, eu tô falando isso porque não tem filha, é um amor diferente. Eu acho que amor é amor. E os animais, né, os cachorros, né, digo os nossos, mas eu creio que todas as pessoas que amam animais vivem isso, né? O amor que eles nos ensinam, que eles nos passam. Além de Graciane, outros artistas já sofreram com a morte de seus pets e usaram as redes sociais para falar da tristeza que sentiram. Há dois anos, a cantora Anitta fez uma postagem compartilhando a notícia da perda de Afonso, filho mais novo da funkeira. A apresentadora Angélica também demonstrou tristeza com a morte de seu cão em 2017. O cantor latino também já passou por esse luto. Tio Elvis, seu macaco de estimação, foi atropelado há três anos. A atriz Paola Oliveira foi outra que desabafou nas redes sociais sobre a morte de seu gato. A Jordana sabe bem o que é ter um animal de estimação e a angústia de vê-lo partir. A blogueira construiu muitas histórias de amor e cumplicidade. Eles são como filhos, porque quando você está com algum problema de ansiedade, depressão ou até mesmo tristeza, eles são animais curadores. E eles nos ajudam todos os dias a nos tornar pessoas melhores. Durante a semana, a gente pediu no nosso Instagram, para as pessoas mandarem fotos dos pets que deixaram saudade. Nós separamos algumas para mostrar aqui. Essa é Yasmin, que perdeu o coelho Floquinho há dois anos. A Cleide, do Rio de Janeiro, ainda sente muita falta da companheira Melzinha. O Marcos, de Guarapari, guarda boas lembranças do Chope, que morreu aos 15 anos. Para a psicóloga Alessandra, cada pessoa encara o processo de luto de uma maneira. Dividem com dificuldade de dormir, tem insônia, depois acham que a vida perde, tanta graça perde o sentido. Trazem algumas soluções de ter dois bichinhos em tempos diferentes, também pode ajudar. Mas se eu tenho um só, em que momento eu vou buscar ajuda? Nesse momento que eu trago sinais e sintomas, principalmente para a vida. Deixar de trabalhar, não conseguir mais me concentrar nas minhas atividades, né? Essa sensação de vazio tremendo ao ponto de dar dor física. Então são sinais que eu preciso buscar uma ajuda, né? Um auxiliar de um profissional de saúde mental. Para guardar uma lembrança de Bela, Graciane separou vários acessórios da sua companheira. Ainda mandou fazer esse vaso, a caneca e nessa caixa guardou um maço de pelos. Em suas últimas publicações, a modelo Graciane Barbosa aparece fazendo exercícios. Ao seu lado, Torzinho, da raça Lulu da Pomerânia. O registro marca uma nova rotina, agora sem a Bela. Eu acho que a lembrança e a saudade sempre vão existir, né? A gente, por mais que eu não queira aceitar, né? Acho que é injusto, acho que ela podia ficar mais... Mas não, né? Tudo acontece na hora certa e por mais que doa, eu tenho que aceitar. Jabelo planeja pegar um outro filhote para colocar o nome de Bela. O cantor acredita que assim amenizaria a dor da família. Eu estou tentando conversar, Graciane, se a gente consegue pegar um filhotinho para botar o nome de Bela e tal. Eu acredito.